Salve galera cimeriana, eu sou Gilson, trazendo para vocês direto das terras iborianas, precisamente dos confins de Zamora e passando por Zamboula, mais uma aventura do então ainda jovem Conan, nas suas primeiras viagens pelo mundo, na 17ª edição de A Espada Selvagem. Vamos lá para mais um resumo e sem spoilers. Na conclusão de Conan e o feiticeiro, o bárbaro vai a Zamora, a cidade dos ladrões, tenta roubar o amuleto Olho de Ehrlich, que pertence ao feiticeiro Isarzu. Mas sua empreitada não teve muito sucesso, sendo ele pego de surpresa pelo mago, que faz um trato com Simério para que recupere um artefato que acabou de ser roubado de seus tesouros. Conan, sem escolha, parte para Zamboula, atrás do ladrão do artefato, ou seja, da ladra Esparana. Depois de passar pelas colinas do dragão e se confrontar com o demônio da areia, o jovem Simério encontra a bela e mercenária em um oásis, ao sul das colinas. Com as mãos no amuleto, Conan retorna ao palácio de Isarzu para um ajuste de contas com o feiticeiro, que era mal visto até mesmo pelo misterioso demônio da areia, que traz uma surpresa ao final da história. Com o amuleto recuperado, o Simério parte para Shadizar, em Zamora, conhecida como Maldita, e se envolve mais uma vez na obscura relação entre o Khan de Zamboula e o de Iranistão. Novamente, seu caminho e o de Isparana se cruzam, na adaptação de A Espada de Eskelos, numa trama que envolve a magia do mago Zafra e de seu mestre Akhter Khan. Na segunda parte, em O Olho de Erlik, Isparana e Conan rumam em direção a Zamboula, a fim de entregarem o olho ao Khan para o qual a ladra trabalha. Mas no caminho são atacados e depois salvos por um povo habitante do deserto, que os leva até seu líder Akimen Khan, que no dia seguinte os encaminha para Zamboula. No caminho, uma guarnição vinda de Zamboula a mando do próprio Akhter Khan os escoltam até a cidade, e Conan se vê em frente da hospitalidade do soberano da cidade e dos olhares desconfiados e sinistros do mago Zafra. Porém, tal hospitalidade toma outro rumo e Isparana se vê novamente nas mãos do perigo. E finalmente, em Pelo Trono de Zamboula, Conan conhece Balad, um ambicioso nobre que planeja tomar o trono de Akhter Khan, e descobre que o soberano e seu mago estão por trás do assassinato de uma jovem pertencente ao povo de Shanki, e de possuir a espada mística de Esquelos. Numa conclusão cheia de surpresas e revelações tanto sobre o olho de Erlik quanto sobre os próprios governantes de Zamboula. Duas histórias realmente sensacionais, uma que teve início na edição número 16 e outra aqui na 17. Na minha humilde opinião, uma das aventuras mais bem feitas do jovem Cimério, com seus pouco menos de 20 anos. Recomendo bastante! É isso aí, Cimerianos de Plantão, essa foi a edição número 17 da Espada Selvagem. A todos uma boa leitura, no mais aquele abraço e tchau! E aí